O ex-policial Moacir Jorge da Costa, o MOA, que era acusado de homicídio, foi absolvido. As informações com a repórter Priscila Gama. Marcela, o ex-policial Moacir Jorge da Costa, conhecido como MOA, foi absolvido no processo em que é acusado de ser o autor do homicídio de Jean Oliveira de Araújo, em março de 2010. O julgamento foi na manhã desta quinta-feira, no primeiro Tribunal do Júri Popular. Segundo o juiz Eliezer Fernandes, que presidiu o julgamento, não havia provas suficientes que incriminassem MOA. O promotor de justiça, Armando Gurgel, também usou a mesma justificativa. Esta é a segunda vez que MOA foi julgado nesse ano. Ele já havia sido condenado a cumprir 12 anos de prisão pela morte de um traficante executado com 17 tiros de pistola calibre .380. Desde 2008, o ex-policial permanece preso por outras condenações que somam 37 anos de prisão. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. A campanha que incentiva a conversão dos veículos da gasolina para o sistema a gás foi prorrogada por mais seis meses. A mudança pode gerar uma economia de 50% no fim do mês. Se você ainda tem dúvida se é vantagem adaptar o carro para o sistema a gás, olha o que diz este taxista. Tem uma economia de 30 a 35 reais diário, ao contrário dos meus colegas, né? Se eu gasto 50, 60, eles gastam 90, 80, entendeu? Também não é para menos. O metro cúbico do gás custa 2,30, enquanto o litro da gasolina é vendido em média a 3,85. Na prática, o carro com o sistema GNV faz de 1 a 2 quilômetros a mais do que com os demais combustíveis. Isso representa uma economia de 50%. Que a utilização do gás natural nos veículos é uma boa forma de economizar, isso é fato. Mas o único problema é que atualmente o valor para fazer a mudança custa em média 5 mil reais. Por isso, a Cigás prorrogou, até abril do ano que vem, a campanha de incentivo para os condutores que queiram fazer a conversão. Os primeiros 250 terão bônus de mil reais. E que regularizem sua documentação perante o Detran, né? E traga aqui a Cigás para receber esse cheque de mil reais. Ou seja, além de ter as vantagens econômicas da economia que ele vai ter de rodar com o gás natural veicular, ele ainda tem um bônus de mil reais. De janeiro a outubro desse ano, mais de 300 veículos fizeram a adaptação para o sistema a gás em Manaus. A expectativa é dobrar esse número. Atualmente, existem 2 mil carros com o GNV na capital. Aqui, cinco oficinas autorizadas pelo Inmetro fazem a conversão. E seis postos têm o gás disponível para o abastecimento. Apesar de ser o terceiro maior produtor de gás natural do Brasil, o Amazonas é o sétimo em consumo. Quanto maior for o número de carros a gás, melhor também será para o meio ambiente. O GNV tem baixo índice de emissão de poluentes. É, e o reajuste no preço da gasolina encareceu serviços, como o frete. Há 25 anos, seu Adelson faz serviços de frete na capital. Com o aumento dos combustíveis, ele se vê preso em um dilema. Aumentar o preço do serviço ou perder para a concorrência? Todo mundo compra um carro digitado e já bota para a frete. Aí a concorrência é muito grande para nós, todo o tempo a gente vai perdendo e a gente. O aumento na gasolina não aumenta o frete. Neste local especializado em aluguéis de caminhões para frete, movimento fraco. Motoristas estão à espera de uma nova oportunidade de trabalho. Eu prestava serviço no distrito industrial, parou, entendeu? Carregava reciclado, parou. E a gente está ilhado aqui em Manaus. Manaus não tem para onde ir. Para você ter uma ideia, o preço da gasolina já aumentou 60 centavos em apenas um ano. Se formos comparar um tanque cheio, que é mais ou menos uns 35 litros, para carros populares, em 2014 o motorista desembolsou cerca de 110 reais. Hoje, esse número saltou para 135 reais. Já o diesel, mesmo o reajuste sendo menor, o novo preço vai causar impacto tanto para os motoristas que utilizam esse tipo de combustível, quanto para o resto da população. Taxistas enfrentam a mesma situação. Carlos já tem 34 anos de praça e os ganhos hoje são bem menores do que no início do trabalho. Então, hoje em dia, você fazer o famoso jacaré, não dá em nada. Você vai e volta vazio. Você tem que arrumar um lugar para você estacionar e sair com passageiros. Senão, não tem condições. Um dos fatores do encarecimento dos combustíveis se deu por conta do aumento do imposto. Segundo o Sindicato dos Caminhoneiros, o diesel representa 50% do gasto mensal com os veículos. O transporte rodoviário de carga está quase 50%, hoje é só em diesel. Então, hoje um aumento de 8%, que é que está se tendo na refinaria, chegando às transportadoras, isso logicamente chegará ao consumidor. É, esses novos preços fazem o manauense sentir no bolso. O último reajuste de 6% da gasolina e de 4% do diesel deixou muito o consumidor revoltado. E o valor pode aumentar ainda mais dependendo do local. Neste aqui na Ponta Negra, o litro da gasolina estava R$ 3,80. Já o diesel, R$ 3,18. Já neste ponto, na zona centro-oeste, o preço ainda é mais alto, R$ 3,85. Já o diesel estava R$ 3,35. São várias estratégias que cada posto cria para atrair clientes, atrair novos negócios. Então, a gente tem que repensar. Na mesma avenida, outro posto, mas desta vez o litro da gasolina ainda não tinha sido reajustado. Estava de R$ 3,39 o litro e o diesel R$ 2,95. A gente só sai no prejuízo, né? Quem sai ganhando é o governo, mas a gente mesmo não sai nem um pouco. Por enquanto, só resta aos motoristas pesquisar para tentar encontrar o menor preço. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.